Olá Jardim 3, bem-vindo para a aula de inglês. Hoje nós veremos a Unit 1, at school, na escola. Então vamos ver quem faz parte da escola e o que nós usamos na nossa sala de aula. Na nossa historinha, a teacher dessa turma está apresentando aos students uma new student, uma aluna nova. Então, ela pediu para que eles ajudassem a nova amiguinha a conhecer a rotina da sala de aula. O primeiro passo é ela colocar a school bag, a mochila dela, no lugar certo, que é ali naquela parede onde tem um ganchinho para a school bag. Depois, ela vai escolher um lugar e vai se sentar ali para fazer as atividades. Ela vai precisar do book, o livro, do pencil, do lápis e de uma eraser para fazer a atividade dela. Que tal fazermos a nossa atividade também? Bem, vamos para a page 8, página 8, fazermos a atividade. Na page 8, nós vamos fazer o Listen and Circle. Vamos escutar algumas palavras e nós vamos circular nessa cena as palavras que nós escutarmos. Pay attention, prestem atenção. Teacher A palavra foi teacher, então vamos circular a teacher dessa cena. Next Student Agora, a palavra foi student, o aluno. Vamos circular esse student. Book Vamos circular o book, o livro. Pencil Agora é o pencil. Olha onde que está o pencil, na janela. Vamos circular. Eraser A eraser está bem aqui nessa mesa. School bag A school bag está perto do student. Vamos circulá-la também. Very good! Terminamos a atividade da nossa aula. Agora, para finalizarmos a nossa aula, vamos lá na página 85 e vocês vão destacar os cards da nossa aula. Vocês vão destacar o book, pencil, eraser e a school bag. Destaquem e depois vocês podem brincar com os cards. Eu vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye bye! Bye! Bye bye! Bye bye bye! Bye bye! Bye bye bye! Bye bye bye! Bye bye bye! Bye bye bye! Amém.